Se em meio ao caminho eu cair Ó Pai, me levanta Já não sei mais viver longe de Ti Preciso tanto da Tua presença Preciso de Ti Sei que sozinho não vou conseguir Sei que sou humano, mas tenho os meus medos Meu maior gigante sei Que sou eu mesmo Preciso de Ti Sei que sozinho não vou conseguir Sei que sou humano, mas tenho os meus medos Meu maior gigante sei Que sou eu mesmo Como eu preciso de Ti, Deus Preciso de Ti 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 Sei que sozinho não vou conseguir Sei que sou humano, mas tenho os meus medos Meu maior gigante, sei que sou eu mesmo Preciso ter ti Sei que sozinho não vou conseguir Sei que sou humano, mas tenho os meus medos Meu maior gigante, sei que sou eu mesmo Meu maior gigante Eu preciso de ti Eu preciso de ti Do meu milagre Agora, agora Eu preciso de ti Eu preciso de ti Do meu milagre Agora Eu preciso de ti Eu preciso de ti Do meu milagre Agora 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 Eu preciso de ti Eu preciso Eu preciso de ti Do meu milagre Agora Eu preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti Sei que sozinho não vou conseguir Não posso viver sem ti Sei que sou humano, mas tenho os meus medos Eu quero a tua presença Meu maior gigante, sei que sou eu mesmo Que sou eu mesmo Preciso de ti Eu preciso de ti Eu preciso de ti